Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu, André Uchoa, responsável técnico pelo Diet 2000, trazendo para vocês mais uma novidade da J-Pan, o pão australiano da J-Pan. Vamos para o passo a passo da receita? Bom pessoal, para iniciar o nosso batimento aqui, da nossa mistura para pão australiano da J-Pan, eu vou iniciar agregando uma parte dos ingredientes aqui na maceira. Inicialmente, eu adiciono 2 kg de mistura para pão australiano J-Pan e vou adicionar 800 ml de água gelada. Faço uma mistura, deixo homogenizar junto com a pré-mistura, os 2 kg de pré-mistura. Eu venho com o fermento e acrescento aqui na maceira junto à massa. São 120 gramas de fermento biológico fresco. Então assim que eu agreguei o fermento fresco, coloco para bater em segunda velocidade até eu obter o ponto de véu. Isso vai durar em torno de 10 minutos até uns 12 minutos. Depende muito da sua maceira. Bom pessoal, assim que eu já bati a nossa massa, eu vou dividir essa massa para fazer diferentes modelos de pão australiano para vocês. Um dos formatos vai ser um filãozinho, uma baguetinha. E o outro eu vou fazer um formato redondo, uma espécie de um pão de hambúrguer mesmo que fica bacana para fazer lanche. Eu inicio dividindo a massa em pedaços de 100 gramas para as bolinhas. Bom pessoal, agora que eu já bati a massa, trouxe para a bancada, dividi para as bolinhas 100 gramas para o pão de hambúrguer e para os filãozinhos 150 gramas. Eu faço, para o filãozinho em específico, eu faço uma pré-modelagem. Abro ele quadradinho, dobro uma para dentro, outra para dentro e puxo. Apenas para facilitar na hora de modelar. Vou fazer isso com todas as pecinhas de 150 gramas. Deixo descansar e escoberto com plástico por 20 minutos. Em seguida eu modelo e levo para a fermentação final antes de a enchaçar o produto. Bom, passado o tempo de descanso, eu abro aqui as massas, desgazei e fico um pouco, trago ela para dentro, vou apertando, chegar no final eu tiro um pouco mais a ponta aqui para fechar, aperto bem ela, uma espécie de um filãozinho pequeno. Eu ajusto, afino um pouco mais as pontas e vou ter uma espécie de uma baguetinha mesmo. Agora eu vou passar eles no fubá, então passo a parte de cima no fubá, deixo ele aqui, vou acondicionar eles nas assadeiras, assim que eu fizer todas as modelagens, faço os cortes. Após eu finalizar os cortes, eu levo esse pão para fermentar, aproximadamente uma hora e meia, ou até que eles dobrem de volume. Bom pessoal, então já estamos com os pães aqui já fermentados, os nossos pães australianos da J-Pan. Vou levar esses pães ao forno turbo, 160 graus, por aproximadamente 20 minutos, ou forno alastro a 180 graus, por aproximadamente 25 minutos. Bom pessoal, está finalizado aqui o nosso pão australiano da J-Pan. Espero que vocês tenham gostado dessa receita e até uma próxima aqui na Padaria 10. J-Pan. 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 J-Pan.